Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1718 de hoje. Quarta-feira, 7 de setembro de 2011, vamos às machetes. Bando faz arrastão na rua e invade um shopping na zona oeste do Rio. Tráfico volta a agir no alemão e ataca exército. Especial, Giannichini. E saiba como foi a cirurgia espiritual do ator. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxil. Começa hoje. Coleção de profissionais de sucesso. Destaque-se no mercado de trabalho. Juntando três vezes o pagão 780, você receberá um volume da coleção. Jornal André Amorim, começa agora. Estas outras notícias de um dia você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, oitenta e oito, em Genovo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E sovenas, oujem-me vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A caneta Bic Umas formigas acharam uma caneta Bic vazia, sem a carga, e resolveram dar uma festa com bebida, DJ e tudo mais. Qual é o nome do filme? Não sabem? Independence Day As notícias, por favor. Bem boladas. Aqui está o corte número um. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal G, de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tráfico volta a agir no Alemão e ataca exército. Pior confronto desde a instalação da força de pacificação, a pavama 2, fecha comércio e para teleférico. Bandidos, exército e polícia militar travaram intensa troca de tiros. Barricadas foram incendiadas. Pelo menos dois se feriram. Governo admite que programa precisa ser reavaliado. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Tem uma notícia que não está no Jornal o dia, mas que eu vou dizer assim. Incêndio no Teatro Vila Lobos, lá no Leme. Houve um incêndio que eu acabei de ver no Hoje em Dia da Record. Mas o incêndio foi causado por problemas elétricos. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, se voltando às notícias do Jornal o dia de hoje. Na página 14, na Seção Economia, feijão preto, arroz e carne. Ficam mais caros em agosto e puxam a inflação. Na página 8, na Seção Rio de Janeiro. Empresa retira propaganda de traição com imagem do Cristo. Fogo pega Ceará hoje e pode até ser líder. Fluminense encara o Cruzeiro. Detalhes entre as páginas 32 e 34, na Seção Ataque. Bando faz a ração na rua e invade um shopping na Zona Oeste. Ladrões fecham via e roubam um carro em Jacarepaguá. Perseguidos pela polícia, acabam presos no centro comercial. Detalhes na página 11 do dia. Especial. João Berbel atende 5 mil pessoas por semana no Instituto Medicina do Além. Gianniquini. Saiba como foi a cirurgia espiritual do ator. Guiado pelo espírito de Ismael Alonso, o médium João Berbel esteve no Hospital Cílio Libanês para atender Reinaldo Gianniquini, que está com câncer. A cirurgia espiritual é um complemento ao tratamento da medicina convencional, explica Berbel. Detalhes nas páginas 22 e 23, na Seção Ataque. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Globo muda a abertura de Mulheres de Areia para a reapresentação. A novela será transmitida, não vale a pena ver de novo. A novela Mulheres de Areia, sucesso de 1993, volta a ser exibida pela Globo no próximo dia 12. Diferentemente do horário da sexta-tarde, quando foi ao ar na época, desta vez ela será transmitida, não vale a pena ver de novo. Mulheres de Areia, escrita por Ivani Ribeiro, foi baseada em sua versão original, exibida em 1973, e na obra O Espantalho. A trama conta a história das gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Gloria Piz, que, idênticas fisicamente e com personalidades opostas, disputam o mesmo homem, Marcos Assunção, personagem de Guilherme Fontes. Porém, para se encontrar em seus princípios e valores atuais, a Globo resolveu adaptar a abertura da novela para a Voila Pé a Verde Novo, tornando menos explícita as cenas de nudez, já que avaliou as cenas como não compatíveis com os padrões morais atuais do país. Após polêmica saída da RedeTV, Keila Lima negocia com a Record. Após saída da RedeTV, a jornalista quer investir na carreira de apresentadora e já está em negociações. Depois da polêmica despedida ao vivo da RedeTV, a ex-apresentadora do Manhã Maior, Keila Lima, segue sua vida profissional e já está em negociações com algumas emissoras. Esta semana, ela foi vista circulando na TV Record. O Fuxico conversou com ela, que afirmou estar acertando sua vida profissional. Keila, que já passou por emissoras como Band Record e Globo, disse ter chance de voltar para uma delas e confirmou que esteve esta semana na TV Record, na Barra Funda, na Zona Oeste Paulista, para uma reunião. Eu estive lá sim, para uma conversa, e provavelmente na quinta-feira, que é até amanhã, dia 8, devo ter uma reunião numa outra emissora. A saída da RedeTV, segundo Keila, no fundo, está sendo positiva para uma mexida profissional. Estou aos poucos retornando à minha vida. Fiquei muito tempo na RedeTV. Lá é a extensão da minha casa. Então vejo tudo isso como uma mudança mesmo de residência quando a gente tem que colocar as coisas no lugar. Diz ela que ficou por 7 anos no Canal Paulista. Questionada sobre sua despedida em tons de recepção com a RedeTV e sua ex-colega de atração, Daniela Albuquerque, a apresentadora explicou que não imaginava que seu ato tivesse tanto para ouvir na mídia. Minha intenção era mesmo apenas me despedir do público e homenagear colegas da produção com quem eu trabalhei por um longo período, desde quando estava na reportagem. Não queria infinitar ninguém, nem criar toda essa polêmica, diz o jornalista que, na ocasião, disse ter ensinado Daniela a fazer televisão e que ainda só era da pouca estrutura para se trabalhar. Keila disse ainda que acordava às 4 horas da manhã para fazer o programa da RedeTV e que no dia seguinte à sua despedida acabou descansando e dormindo até mais tarde. Acordei no dia seguinte com meu namorado me ligando e dizendo para eu ver no jornal e na internet o que estava rolando. Fiquei boba, surpresa mesmo com a repercussão. Parece que não teve um ser humano na face da Terra que não tenha visto e comentado. Keila, que já trabalhou como repórter, quer continuar se firmando na posição de apresentador. Eu quero muito investir na minha carreira de apresentador. Fiz reportagem durante muito tempo e tinha a chance de continuar na RedeTV como repórter. Mas não é esse o meu projeto. Todas as minhas conversas estão voltadas mesmo para a apresentação. finalizou o que? E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de motivos até o fim. A fazenda. Brunson Fistinha. Se livra da roça e vira fazendeiro. A peoa venceu a prova da noite que a tirou da berlinda. Na noite desta terça-feira, dia 6, ontem, né? Na prova do fazendeiro, quem levou a melhor foi Brunson Fistinha. Assim, ela se livrou da roça. Compadre Washington, João Machado e Jago Galhaço disputarão a eliminação na próxima quinta-feira, quer dizer, amanhã, né? Dia 8. Caraca, vai ser muito difícil, cara. A prova consistia na montagem de um quebra-cabeças com 12 peças para os participantes montarem. Quem terminasse primeiro montando o painel corretamente, venceria. O pessoal de casa pôde ver o quebra-cabeça montado antes do começo do jogo e os espiões tinham de olhar para os orifícios dentro de uma caixa. Na próxima quinta-feira, dia 8, o público, por votação, escolhe quem vai deixar a casa e também haverá disputas nas equipes pelo prêmio de meio milhão de reais. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Amorim, edição 1718 de hoje. Quarta-feira, feriado nacional, 7 de setembro, dia da independência de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençada, abençada. A cobertura é um dia de ficar contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.